Me responde aí rápido, você sabe quando e com quem o Goku aprendeu a voar? Eu aposto que você não sabe me responder isso, acertei? Bom, eu tenho a resposta, eu vou te contar aqui nesse vídeo, vem comigo, vamo lá. E aí, Ness Ranks, Peter aqui. Pra galera novata que tá acompanhando Dragon Ball só agora pelo Super, tá? Até mesmo pra galera que começou a estilar pelo Z, provavelmente deve estar imaginando. Ah, o Goku já nasceu sabendo voar. Eu vejo todo mundo voar, até a Pan, que é um bebê. Bom, galera, pra informação de vocês, não é bem assim que funciona. Aliás, o Goku só foi aprender a voar depois de grande, adulto. Quando ele era criança, ele nem imaginava que essa técnica existia. Sem mais enrole, bora lá falar como e quando ele aprendeu a voar. Lógico, mas antes vim voando e dá um like nesse vídeo, porque vai ser bom demais. Galera, você tá ajudando muito a manter a comunidade Dragon Ball lá em cima, fazendo isso. Com a maior comunidade Dragon Ball dentro do YouTube. Tamo junto, vamo lá. Primeiro de tudo, tá? Esquece tudo de Dragon Ball Z. O Goku foi aprender a voar lá no Dragon Ball Clássico. Tá? Embora, logicamente, no Dragon Ball Z ele tenha mostrado uma dificuldade maior em manter o voo inicialmente. Mas quando exatamente isso aconteceu? A última luta que a gente viu o Goku travando lá, sem saber voar, foi durante a luta dele contra o Piccolo Daimaura. Lá em Dragon Ball Clássico. Até aquela época em questão, o Goku não conseguia voar. Tanto é que ele precisou jogar energia no chão com a mão dele pra criar uma espécie de propulsão pra dar aquele golpe final no Piccolo e vencer a luta. Bom, depois disso a gente teve um hiato, né? Um pausa, um time skip de alguns anos da história de Dragon Ball e o Goku foi treinar com o Kami-sama. Logo depois o Goku apareceu com um design totalmente diferente e aparentemente maior. Foi uma surpresa até pra Bulma, que quando viu o Goku, tipo, ficou muito surpresa. Ela falou assim, óh, meu Deus! Até então o Goku já estava maior fisicamente, com um diferencial grande. Ele sabia voar. Durante a luta dele com o Tenchihan, o Goku não só mostrou que sabia voar, como também que dominava essa técnica. Aí durante essa luta ele mostrou em vários momentos que podia ficar parado no ar. Podia lutar e também descer devagar, basicamente controlando todo o movimento dele no ar, tipo, completo. Partindo disso, a gente pode pressupor que o Goku aprendeu a voar durante o treinamento que ele teve com o Kami-sama. Que provavelmente deve ter ensinado ele a manipular o Ki dele ao ponto de conseguir dominar a técnica de voo. Vai lembrar que o Piccolo Daimon já sabia voar, então certamente o Kami-sama também sabia dessa técnica. Durante a luta do Goku com o Piccolo Junior, o Goku também demonstrou que de fato já sabia e podia usar essa técnica de voar. Já que ele estava com as duas pernas e os dois braços quebrados. Então não tinha como ele pegar impulso de outra forma que não fosse voando, então tinha que ser voo. Vale ressaltar também uma coisa muito importante, galera. Mesmo depois que o Goku aprendeu essa técnica de voo, ele não tinha total liberdade de voar o mundo todo. Nem de dar voltas ao redor do planeta quantas vezes ele quisesse. De início essa era uma técnica que exigia muito dele, tá? Justamente por quê? Porque ele não tinha um poder de luta tão alto. No início de Dragon Ball Z, o Goku mostrou que a técnica era algo que claramente cansava ele. Tipo, voar cansava ele. Por quê? Porque mesmo sabendo voar, o Goku não abriu mão de usar a nuvem voadora. Ele foi de fato se livrar dela só depois da luta que ele teve com o Vegeta e o Nappa. A partir daquele momento ele ganhou tanto Ki que não fazia mais diferença pra ele gastar um pouquinho usando a técnica de voo. Outro ponto interessante que a gente pode ressaltar é a técnica de voo é o que pode ser aprendido por qualquer pessoa, humano ou alienígena. E ela não é tão complicada de aprender, ok? Ah, Beto, então por que todos os humanos Dragon Ball não voam? Primeiro de tudo, vamos lá. Porque eles nem imaginam que é possível que eles também voem, né? Segundo que pra pessoa voar, ela precisa passar por um treinamento específico de controle de Ki. Quem é que não lembra quando o Gohan ensinou a Videl e o Goten a voar? Pois é, galera. Você quer o tutorial pra aprender a voar? Então vamos lá, anota aí, tá? A primeira coisa que você vai precisar fazer é controlar e concentrar o seu Ki. Vai lá, faz assim. Tá conseguindo? Então vamos lá. Você vai ter que sentar em algum lugar pra que fique confortável e colocar suas mãos numa posição como se você estivesse segurando uma bola de futebol invisível. Depois disso você vai precisar concentrar todo o seu Ki e tentar criar uma esfera de energia no meio das suas mãos. Já tá conseguindo aí mais ou menos? Tá entendendo, né? Vai anotando esse passo a passo. Se você conseguir fazer isso, você vai estar preparado pro próximo passo, que é usar esse controle de Ki pra fazer com que o seu corpo se mova no ar. Olha aí, rapaz. Olha que coisa bacana. Não sai se atirando em qualquer lugar não. E nem da tua câmera se atira no chão. Olha o que eu tô te falando, rapaz. Primeiro faz esse passo a passo. Faz a bola de energia aparecer na tua frente. O que eles basicamente fazem é queimar o Ki como se fosse uma espécie de energia de propulsão. Quanto mais energia você tem pra queimar, mais rápido você é. Sacaram? Atualmente, assim, todos os inimigos, todos os personagens novos de Dragon Ball sabem e até dominam essa técnica de voo. É como se fosse, tipo, um requisito necessário pra entrar na obra. Mas diz aí, vocês sabiam de todas essas informações? Comenta aqui outra dúvida que vocês querem que eu responda aqui no canal. Mas tem que ser honesto. Vocês sabiam ou não sabiam? É, eu sabia. Mentira, hein? Bom, vocês podem saber assim. Qual é o problema, né? Tamo junto sempre. Toca aqui agora, ativa o sininho. Se inscreve. Eu vou estar lendo os comentários se vão fazer alguma pergunta. E eu duvido vocês fazendo alguma pergunta, porque eu não sei responder. Ah, rapaz. Bom, eu posso não saber, mas dá uma olhadinha, né? Tem data book pra quê? Mas eu preciso de vocês escrevendo e também o sininho. Tamo junto sempre. Até a próxima, galera. Fui! Tchau, tchau.